Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vou mostrar uma opção de lembrancinha para o Dia das Mulheres. Mas, eu comprei essas canetas, olha, essa caneta aqui é uma caneta com, se focar, né, é uma caneta, essa aqui custou R$ 1,40 e essa aqui, da Faber Castel, essa custou R$ 2,80, eu acho. Aí você vai fazer com a caneta que você quiser, com bique, essa daqui eu achei o preço bem bom, ela é da Peppermate e eu acho o preço bom dela, acho legal. Você vai fazer com a caneta que você quiser, ou lápis, que também vai ficar com preço bom e bonito também. Eu achei legal porque é uma coisa útil, então, todo mundo precisa de uma caneta, né, e quem não gosta de uma caneta bonita? Eu vou começar pela azul, eu comprei cores que combinam com as fitas, então, aí você usa o que você quiser. Eu peguei essa fita, essa fita, olha, eu peguei essa fita que eu já tinha aqui, ela é aquela de 38 milímetros. Aí eu peguei ela, essa aqui no caso é de gorgurã, e aí eu vou encapar a caneta. Eu não vou tirar a tampa, eu vou deixar com a tampa. Vou colocar assim, e aí eu vou vir com a cola quente. Olha, eu vou vir aqui, ó, com a cola quente. E aí eu colo aqui. Não, não só, não só é, não só dá certo com fita, não. Então, se você tiver feltro, tecido, aqui eu já vou, eu cortei um pouquinho a mais, eu vou tirar aqui um pouco. Já vou selar. É, se você tiver tecido, corino, tudo dá certo. Aí eu vou vir com ela assim, olha, sem tirar a tampa, porque ela não cabe o tecido com a tampa. Então, eu vou vir aqui com mais cola. E vou colar. Aí aqui, olha, ela sobrou um pouquinho de fita. Eu vou passar a colinha aqui. E vou juntar aqui, ó. Olha, fiz assim. Juntei. Juntei, olha. E agora, eu vou fazer o detalhe. Essa caneta vai ser mais simples. Ela eu vou fazer com... Vou fazer um laço. Eu peguei uma fita de 30 centímetros. Ela é a mesma, de 38 milímetros. Vou pegar ela, vou fazer assim. Olha, eu vou fazer esse... Vou fazer esse símbolo assim. Vou pegar aqui e vou juntar, olha. Juntei. Agora, eu vou pegar a linha. Se você não tiver muita habilidade com linha, você faz também com a gominha. Eu já ensinei aqui no canal como fazer com a gominha. Você pode fazer. Só que com a fita, eu acho que fica mais bonito. É questão de gosto. Olha, eu fiz um... Um zigue-zague aqui dentro. Aí, ó. Puxei e vou dar duas voltinhas. Desculpa, gente. Eu tava meio longe, né? Eu... Eu... Vou mostrar aqui de novo. Olha. Eu tava assim, né? Puxei. Não tem quantos pontos. Você faz o tanto que você quiser. E eu não tô importando fazer com a linha branca, porque eu vou tampar. Olha. Peguei aqui a fita, ó. E vou dar duas voltinhas. Essa linha minha é uma linha grossa e ela tá dupla. Aí, eu pego aqui a parte de trás, puxo e vou arrematar. Não tem muito segredo, não, sabe? Olha. Eu fiz um nozinho, que como eu vou passar cola, não precisa ser muita. Olha. E aí, temos um laço. Eu vou dar acabamento no meu laço. Se você tiver a fita mais fina, beleza. Não tem a fita mais fina, beleza também. Cortei. Cortei um pedaço da fita de cetim. E vou fazer assim, ó. Vou colar ela em três. Olha. Pra mim, fazer a fita fina com acabamento. Aí, eu vou colar ela. Meio assim, tipo, meio pra baixo, sabe? Não exatamente aqui no meio. Mais pra baixo do que pro meio. Que aqui é a parte de trás do nosso lacinho. Aí, eu pego aqui. Dou a volta. Na hora que eu chegar aqui de novo, aí eu vou ter o tamanho da fita. Porque... Aí que eu vou cortar, sabe? E vou colar também. Agora que eu vou colar. Vou pegar o fogo. O isqueiro. A vela. E vou selar a fita. E aí, agora eu vou terminar de fazer o... Gente, é laço normal. Eu só tô mostrando que o vídeo é curto. Dá pra fazer. Aí, dá pra ver como que ficou. Ajeito o lacinho. Esse lacinho, pra combinar aqui, eu vou colocar um pompom. E agora... Eu vou pegar a frente da nossa caneta, né? Vou pegar aqui, ó. A emenda pra trás. Vou pegar a frente da caneta. E vou simplesmente, gente, colar. Somente isso. Olha que fofinho. Super simples. Agora, eu vou fazer outra opção. Essa é mais fácil ainda. Eu vou pegar. Vou encapar aqui. Igual eu encapei aquela lá. Olha. Encapei. Essa daqui é uma fita de cetim canelada. Ela é a mesma largura dessa de azul. Pronto. Fiz. Vou pegar. Vou pôr aqui a colinha. Bastante cola. Porque aqui eu vou pôr um botão. Na verdade, isso não é um botão, né? É a rosa inteira, né? Olha. Segura um pouquinho. E aí, tá. Tem você uma outra opção. Você faz com um botão menor, com maior. Com o jeito que você quiser. Eu trouxe essa opção. Mais luxo. E essa opção. Que não deixa nada a desejar na fofura. Essa opção aqui. Que também é muito fofinha. E você pode fazer também no lápis. Né? Pra ficar uma coisa. Se você tem muitas mulheres para dar. Esse presentinho. Fica mais barato. Olha. Super fofo, né gente? Gente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Que vocês curtem. E aqui tá também o meu Instagram. Que também é Lilia Ferreira Artes. Muito obrigada. E beijos. Tchau.